Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de Santo Adriano, padroeiro dos velhos soldados, dos guardas, dos comerciantes de armas, dos epiléticos e dos talhantes. Santo do dia, 9 de janeiro. Vamos conhecer a história e a oração. Nascido em 635, no norte da África, Adriano foi batizado com o nome de Adriano. Aos 5 anos de idade, emigrou com sua família para Nápoles, na Itália, onde estudou no convento dos Beneditinos de Nerida e consagrou-se sacerdote. Foi um estudioso da Sagrada Escritura e profundo conhecedor de grego e latim, além de professor de ciências humanas e teologia. A fama de sua capacidade e conhecimento chegou ao imperador Constantino II, que, em 663, o fez seu embaixador junto ao Papa Vitalino, função que exerceu duas vezes. Depois, o Papa o nomeou como um dos seus conselheiros. Juntamente com seu amigo teólogo grego e monge beneditino Teodoro de Tarso, que estava em Roma, Adriano o indicou ao Papa Vitalino para o cargo de bispo. Consultado, Teodoro disse que estava disposto a aceitar, mas somente se Adriano concordasse em ir para a Inglaterra ajudá-lo na missão evangelizadora. Adriano aceitou de imediato e o Papa consagrou Teodoro, bispo da Cantuária, e nomeou Adriano seu assistente-conselheiro, em 668. Adriano e Teodoro foram evangelizadores bem-sucedidos, junto ao povo inglês, que era de maioria pagã. O bispo Teodoro logo colocou Adriano como abade do convento beneditino de São Pedro, depois chamado de Santo Agostinho, na Cantuária. Sob sua liderança, esta escola se tornou um centro de aprendizagem e formação de clérigos para a Igreja dos Povos Anglicanos. Foram 39 anos totalmente dedicados ao serviço da igreja. Em Adriano, os ingleses encontraram um pastor cheio de sabedoria e piedoso, um verdadeiro missionário e instrumento de Deus. Em 9 de janeiro de 710, morreu, e sua sepultura se tornou um lugar de graças, prodígios e peregrinação. Em 1091, seu corpo foi encontrado incorrupto e trasladado para a cripta da igreja do mesmo convento. Adriano foi proclamado santo pela igreja e que o festeja no dia em que morreu. A vida missionária é a vocação da igreja. Sejamos nós apóstolos da paz e da justiça, levando a todos a mensagem do Evangelho de Jesus, que cada gesto e palavra pronunciada sejam de profundo respeito pelo próximo. Santo Adriano, rogai por nós. Amém. Oração. Com muita fé, façamos nossas preces. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus de bondade, faça de nós apóstolos da paz e dai-nos seguir sempre os caminhos do vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém.